Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! O Lucas Guimarães é a nova aposta do SBT. Neste final de semana, Lucas, marido de Carlinhos Maia, gravou um piloto do seu novo programa na emissora. O programa que vai se chamar Eita Lucas! E se caso for aprovado pela direção do SBT, será voltado para o verão. No piloto gravado, teve a presença de Nicole Bals, Camila Loures e da cantora Lecha. Em algumas imagens divulgadas pela internet, foi possível ver parte da cenografia do programa. Eita Lucas Guimarães Nicole Bals também falou sobre o desejo que o Lucas sempre teve de ser um apresentador do SBT. Eu lembro como se fosse hoje o Lucas falando que o sonho dele, gente, era ser apresentador. E aí a gente vê como vale a pena sonhar, acreditar nos sonhos da gente. Quando a gente pensa, corre atrás, faz por onde acontecer e confia em Deus. As coisas naturalmente vão acontecendo no tempo. Existe o nosso tempo e o tempo de Deus para tudo. E Deus preparou ele para estar hoje, nesse momento. Ai meu Deus, é bom demais! Eita, e quem vai estar mais comigo no programa hoje, hein? Esse aqui é o meu. Meu Deus, olha a minha vizinha. Estou passada, a vizinha de porta, a Lecha, gente, vai estar no Eita Luca. Camila Loures. Meu Deus, a turma está boa, vai ser o fervo, hein? Bom, é isso galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então galera, eu já havia finalizado esse vídeo, mas novas informações chegaram sobre a gravação do piloto do Lucas. Então, segundo o TV Pop, a gravação do piloto terminou em caos e muita confusão. Isso porque a emissora não disponibilizou água e alimento para os convidados que foram formados para exigir ao Lucas nem participar do programa. Eles só não abandonaram a gravação por consideração ao Lucas. Ainda segundo o TV Pop, a emissora sequer liberou um automóvel para que os convidados pudessem ir dos seus camarins, que é dentro do SBT, ao parque aquático da rede, que serviria de cenário, que serviu de cenário para gravação. Parte dos famosos foram obrigados a fazer uma caminhada de 15 minutos em um sol escaldante para que pudessem gravar o programa. Em um intervalo da filmagem, um dos famosos disse que precisava ir ao banheiro, para que lá pudessem fazer suas necessidades, né? E perguntou a um produtor onde ficava o toalete. Mas simplesmente não havia banheiro para que o famoso pudessem usar. Nem mesmo banheiro químico, novas instalações eles não fizeram. E de acordo com três pessoas que estavam na plateia da atração, o único lanche servido foram dois sanduíches, frio, segunda pessoa, e uma garrafa de água quente. Vários dos que se arriscaram comer o lanche que foi servido, foram parar no ambulatório da emissora. Isso porque estava muito calor no horário da gravação, que foi no domingo, né? Estava muito calor, sensação média de graus, de 40 graus. E acabou dando ruim. E aí? Esse programa parece que já não começou muito bem ali pela produção, né? Será que tem que trocar a produção? Não sei, novos esquemas, não sei o que o SBT vai fazer. Mas que parece que não começou muito boa não, hein? Deixei sua opinião nos comentários, eu já havia finalizado o vídeo. Aí o TV Pop soltou a matéria. Foi obrigado a falar aqui para vocês. A gente tem que falar de tudo. Coisa boa, coisa ruim, o que tiver acontecido. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo. Deixar aí nos comentários a sua opinião sobre esse burburinho aí. O SBT ainda não falou sobre. O TV Pop entrou em contato com o SBT, mas eles não falaram sobre o ocorrido, né? Nada mais também sobre o piloto, se foi aprovado, se não foi aprovado. Isso vamos deixar para os próximos dias. Qualquer coisa, trago notícias. Até logo. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma